Depois da qualifica, a Universidade de Fernando Pessoa vê até Lisboa marcar presença na Futuralia com o objetivo de dar a conhecer a sua oferta formativa. Não é assim, Fernando Pessoa? Não foi fácil arrancar uma resposta ao Fernando Pessoa, mas no setor da UFP há quem responda. Nós estamos a falar de uma das duas grandes feiras de educação a nível nacional e, portanto, enquanto universidade faz todo o sentido estar numa feira desta natureza, seja ela em Lisboa, no Porto ou em outro sítio qualquer. Nós estamos a falar com a Bolonha num espaço comum de ensino superior também, ou seja, o facto de nós sermos do Porto é nada óbsta a que um aluno do Algarve ou de Espanha, de Itália, que venha visitar a feira, possa ir para a Universidade de Fernando Pessoa que é no Porto. Portanto, faz todo sentido para nós, no nosso país, estarmos presentes e os alunos não veem nisso um obstáculo no facto de terem que deslocar para o Porto. Há sido bastante positivo. Muitos alunos não conhecem a nossa Universidade e, quando chegam aqui, perguntam muito mais pelos cursos de Criminologia, porque só há no norte do país. E ficam sempre muito curiosos acerca do curso. Preciso adentrar também a um curso bastante procurado e ficam sempre bastante interessados acerca da dinâmica, porque nós explicamos também como é que é a dinâmica da Universidade, como é que funcionam os polos e assim. Nós, além de explicar como é que os cursos funcionam, quais são as unidades curriculares, nós explicamos como é que funciona também a faculdade. E realmente, sim, que ficam bastante curiosos, como são alunos deslocados de Lisboa ou em mais do sul do país, também fazem muitas perguntas acerca do alojamento e assim. E como existem bastantes oportunidades no Porto, realmente eu acho que ponderam ingressar na Universidade de Fernando Pessoa. Tem sido bastante interessante e enriquecedora, sobretudo porque temos recebido um feedback bastante positivo por parte dos alunos que vêm aqui. Está a ser bastante interessante, sobretudo porque é aqui em Lisboa, a nossa Universidade é no Porto, por isso está a valer a pena. Acho que o que diferencia mesmo é a própria Universidade em si, a dinâmica da Universidade, os docentes e todo o envolvimento da Universidade. Olá, eu chamo Mónica, tenho 19 anos e venho da secundária da Laurinha. Eu vim à Universidade de Fernando Pessoa para descobrir o meu curso. Agora fiquei bastante indecisa, acho que quero ciências da comunicação. Será que é o curso que eu vou seguir? Olá, bom dia pessoal. Sou a Leandra dos Santos, tenho 17 anos e vim da secundária da Laurinha. Bem, hoje estou aqui na Filda para saber mais sobre o meu futuro e vou ser sincera, não estou aqui há muito tempo, mas do tempo que estou aqui já dá para perceber mais ou menos aquilo que eu quero, apesar de estar aqui na Universidade de Fernando Pessoa e já me terem deixado indecisa entre criminologia e psicologia plurense. Venham cá, isto é brutal, vão gostar. Muitas são as ofertas e as universidades presentes nesta feira, mas o teu futuro passa por aqui. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti